O mês de julho ainda não terminou, ainda não, mas vai terminar, 23h59, e o trânsito caótico nas rodovias que cortam a região leste continua registrando acidentes graves, alguns gravíssimos, né? Olha como é que fica aí, isso aí era um carro, isso aí era um carro, olha lá, Maria, era um carro, olha o que que virou, não, eu tenho um carrão, olha o que que vira, olha o que que vira. A BR-259 foi paralisada por cerca de uma hora, até que o movimento na rodovia fosse controlado pela Polícia Militar Rodoviária no sistema Apareciga, uma colisão frontal entre um carro e uma carreta deixou um condutor morto, como que sobrevive, gente? Olha como é que ficou, olha lá, a vítima foi identificada pelo nome de Guilherme Júnior Cassim Flor, ele tinha 29 anos, a reportagem está aqui, pode balançar. Com a força da batida, o automóvel foi parar fora da estrada, o eixo do cavalo mecânico foi danificado e o veículo de carga parou à margem da pista. A Polícia Militar Rodoviária sinalizou o local para aguardar os trabalhos da perícia. A equipe foi acionada pelo pelotão de Conselheiro Pena, onde nos relatou que havia acontecido um sinistro de trânsito, um convite fatal, próximo do KM-126. Deslocamos para o local e deparamos com o cidadão já sem vida no interior do veículo. O condutor dessa carreta disse que o motorista seguia sentido a governador Valadares. Ele estava carregado com carvão e iria para a cidade de João Neiva, no Espírito Santo. E nesse quilômetro 126 da BR-259, viu o condutor do carro de passeio invadir a pista e bater de frente com o cavalo mecânico. O motorista relatou que seguia sentido a Mores e aproximado do KM-126, deparou com o veículo já invadindo a contramão de direção, tentou tirar o veículo, contudo não obteve êxito. Equipes do corpo de bombeiro foram mobilizadas para a retirada do corpo do condutor, que ficou preso a serragens. Foi constatado o óbito de uma vítima de aproximadamente 30 anos. Essa vítima foi uma colisão entre carro e um caminhão. Infelizmente, ela está em óbito. O que vai ser feito agora para poder, usado para desencarcerar o corpo ali? Sim, agora a nossa guanileção do corpo de bombeiro está esperando os trabalhos da perícia para, após isso, retirar a vítima do veículo. Os dois ocupantes da carreta não precisaram de atendimento médico. A colisão foi no trecho bem sinalizado. O carro com placas de São Paulo pertence a uma locadora. A gente pede para os motoristas que transitam nessa região ter um pouco de atenção, porque são vias de mão dupla e pista única. Então, o que a gente pede é ter um pouco mais de atenção ao transitar nessa região. O trânsito no trecho da BR-259 não precisou ser totalmente bloqueado e funcionou no sistema Pare e Siga.